Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da JBS após o pregão de sexta-feira, de 11 de junho, nesse momento aqui dia 12 de junho, sabadão. Vamos então começar a falar aqui do ativo. Antes de abordar a JBS, já peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube da Alton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado dentro do canal. Aqui nessa análise eu uso a análise técnica para fazer a avaliação do ativo e passando em diferentes prazos operacionais. É uma análise mais ampla desse ativo, olhando para um gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário com o objetivo de ter uma visão de longo prazo até o curto prazo, atendendo diferentes perfis de investidor que estão interessados ou estão comprados ou estão interessados em comprar a JBSS3. No gráfico anual, antes de falar do gráfico anual, vou rodar aqui a vinheta e você aproveita já e deixa o like, um joinha aqui nessa análise, agradeço demais. Então vamos lá, começando pelo gráfico anual, temos uma tendência de alta, aqui está a tendência de alta, topos e fundos ascendentes, essa é uma característica de uma tendência de alta, o movimento é de subida, esse ano está positivo, 28%, já esteve mais, já esteve aqui com alta de 52% no ano, superando as máximas dos candles aqui anteriores, dos anos anteriores, o que é algo bom. Então dentro ainda desse ano, se acontecer movimentações para baixo, vai ficar mais com esse cenário que estou descrevendo no gráfico anual, mais para se buscar a operação de compra. Faz sentido? Eu vou comprar um pouquinho aqui agora? Ainda faz, até que o mercado mostre, por exemplo, uma sinalização negativa. Se fosse eu olhar só para o gráfico anual, onde cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço no decorrer de um determinado ano, seria só no ano que vem uma possível saída se perdesse a mínima desse ano, pensando no longo, longo prazo de ficar mais dias, não, mais candles aqui posicionados, mais anos posicionados em JBSS3. No gráfico quadrimestral, a ação também está dentro da tendência de alta, ou seja, no longo, longo prazo a ação também tendência de alta, dentro de um movimento de subida, quebrou aqui a sequência de máximas descendentes neste candle aqui, já fez um pivô de alto, que criou uma expectativa de se ter algo mais para cima. Se eu pegar, por exemplo, a projeção de alta desse pivô que foi gerado, pegando principalmente a projeção com base na retração, na correção do movimento, no movimento aqui de baixo, o objetivo de alta, de acordo com a primeira projeção de Fibonacci, que é 61,8% deste movimento aqui, ou seja, disso aqui tudo, projetado esse valor até aqui, a gente teria 39,44 como objetivo de alta. E depois disso, se projetar todo esse movimento de subida a partir dos 12,91, a projeção lá em 77,20. Mas dá para trabalhar aqui olhando primeiramente para os 39,44, até que o mercado mostre o contrário disso aqui, contrário de quê? De que mudou aqui o movimento, pelo menos, né? Ou seja, qual o sinal que muda o movimento, o mesmo que eu comentei no gráfico anual, perder a mínima do candle anterior. Cada barra dessa aqui, cada candle dessa aqui, representa 80 pregões, 80 dias úteis aqui no ativo. Está no ponto de resistência, depois de um movimento forte de subida, chegou em um ponto de resistência e está perdendo força nessa resistência. Mas não tem ainda um sinal contrário de baixo. Então, olhando para um prazo menor, a gente vai ficar de olho não só no gráfico mensal, semanal e possíveis oportunidades de entrada. Quais são os suportes aqui que, se o preço recuar, pode trazer oportunidade de compra? Por exemplo, R$25,68 é um ponto aqui de suporte interessante. R$25,68 seria interessante permanecer acima desse patamar. Não precisa voltar nesse nível. A gente vai olhar outros níveis de suporte em prazos menores, mas seria interessante permanecer acima dessa região. Se voltar para baixo, começa a dar um sinal de enfraquecimento dessa tendência. A tendência só vai ser anulada aqui no gráfico, no longo, longo prazo, se voltar para baixo dos R$12,91. No gráfico mensal, o ativo também está dentro da tendência de alta, pegando os últimos movimentos, de forma resumida seria algo assim. Temos essa tendência de alta e olha só onde ele foi bater, na zona de resistência desse topo aqui anterior, pegando aqui do ponto mais testado para a máxima. Então, isso aqui seria a zona de resistência do ativo, que já testou por três meses consecutivos e está com dificuldade de permanecer acima dessa região que vai de R$31 até R$32,40. Já tem aqui uma confirmação de baixo, ou seja, de quebrar a sequência de mínimas ascendentes, de mudar o movimento de alta para o movimento de baixo. Aqui está o movimento mais lateral nesse momento, mas de ter a característica de movimento de baixo, seria quebrar a sequência de mínimas ascendentes. Ainda não. Mínima aqui R$28,99, que foi a mínima do mês de abril. Mês de maio fechou, a mínima foi R$29,01 e esse mês está aqui em R$29,06. Quebrou essa sequência, estabelece sim um movimento de queda, que traz a chance de a gente olhar o quê? Para correções, para pontos de suporte e avaliar a compra nesse ativo, através de quê? De um fundo ascendente no gráfico mensal. Superou a máxima do que no anterior, seria a alternativa de compra aqui nesse papel, tentando pegar o próximo movimento de subida. Qual então o primeiro ponto de suporte? R$27,37. Depois disso, a retração de 50% do que subiu, aqui R$18,42, só verificar se aqui é o menor valor mesmo, R$18,42, e aqui seria R$25,37. Então nessa faixa de preço, caso perca os R$29, venha para baixo ali dos R$28,99 principalmente, reforça a chance de poder ter algo mais para baixo e invadir essa faixa de preço. Não é a certeza, mas pelo menos a gente tem como planejar a entrada, que seria através de um fundo ascendente no gráfico mensal. Algo assim, tem aqui caindo, aí gera um sinal de alta, vou comprar o ativo tentando pegar o movimento de subida. Mesma coisa aqui, vem aqui, gera um sinal de alta, enquanto estiver dentro daquele contexto de alta do gráfico quadrimestral e do gráfico anual, a gente busca a operação na ponta compradora em cima desse ativo. A tendência de alta nesse papel, primeiramente, perde bastante força se voltar para baixo da média, é um sinal ruim, e principalmente para baixo dessa região aqui, dessa região de topo anterior, principalmente no patamar dos R$23, seria um indício de tendência mais para um cenário de indefinição e perde totalmente se ocorrer a perda desse último fundo ascendente aqui, que está na casa dos R$18,42. JBSS3 no semanal, a resistência eu já cheguei a destacar no papel, e aqui no gráfico semanal nós temos um processo, que é aquela lateralização ali do gráfico mensal, caiu, tentou subir, já caiu, tentou subir, está caindo novamente, está brigando ali em cima da média móvel de três períodos, e dentro de um longo movimento de subida de bastante força. O que eu mencionei? Esse ativo está aqui em cima da média, está ali perto dos R$29, Se gerar um sinal de alta, a primeira forma de buscar a entrada seria aqui, a segunda, principalmente aqui, superou esse ponto aqui, que ponto é esse? R$31,19, que aumentará a probabilidade de ter outro movimento de subida. Aí a gente olha o ponto assim, se continuar caindo, invadir aquela região lá dos R$27,37 ou mais abaixo, tem a opção de tentar arriscar a entrada, sendo um pouquinho mais arrojada pelo gráfico semanal. Entrada pensando no médio para o longo prazo, pelo gráfico semanal para tentar pegar todo um processo de recuperação. Se ficar mais tempo aqui enrolado e gerar o sinal de alta ainda acima dessa região dos R$29, também abre a chance de arriscar uma compra pelo gráfico semanal, tentando ficar pelo menos de três a dez semanas posicionado, mas podendo estender para um prazo maior ali o gráfico mensal. Principalmente se a gente tiver aqui o rompimento dessa máxima, que o gráfico mensal passará, vou colocar do lado de cá, voltar a ter a superação da máxima do mês anterior, que não conseguiu dar essa sequência no mês passado. Então o papel está dentro também de uma tendência de alta no gráfico semanal, aqui está a tendência de alta no gráfico semanal, faz aqui todo um processo de correção e expande aqui para cima. Então agora está no processo de correção, expansão, correção. Agora aguardando mais uma sinalização de alta para uma compra, pensando em position trade, por exemplo, pelo gráfico semanal. Gráfico diário, a tendência aqui já é de baixo, já é uma tendência, não é nada tão forte, mas é uma tendência um pouco mais para baixo, ou seja, a ação perdeu aqui, o consultor gerando dois topos no mesmo nível de preço, é o chamado topo duplo. Perde aqui, está entre ali as médias, um cenário mais lateral, mas ainda com viés de baixo. O que muda esse contexto e traz até a opção de vou arriscar uma entrada na JBS S3? Se, por exemplo, segunda-feira, pregão de segunda-feira, dia 13, a ação, dia 13 não, dia 14 de junho, a ação conseguir fechar aí um pregão acima dessa máxima aqui, que ali é uma zona também de antigo suporte funcionando como resistência, que é um patamar de R$30,10, seria uma alternativa de arriscar uma compra com um stop aqui, tentando pegar o movimento para cima, sendo um pouquinho mais arrojado. A outra forma mais interessante é ela sair dessa bagunça aqui e passar a gerar, furar essa região que eu já citei lá, R$31,19, e passar a gerar fundo ascendente, pivô de alta no gráfico diário, fica mais interessante para a compra de swing trade nesse ativo. Então, por enquanto, pelo gráfico diário, o viés é mais de baixo, de poder perder a região dos R$29,00. Perdendo a região dos R$29,00, expectativa de buscar uma região um pouco mais abaixo, suporte mais abaixo de R$27,37. E aí, nessas faixas de preço, a gente monitora principalmente aqui essa região que já é um patamar de resistência, dá para perceber aqui, esse fundo, passando por outro fundo aqui, olha como já tem dificuldade de permanecer acima dessa linha, de fechar um pregão acima desse patamar. que patamar é esse? É uma faixa ali de R$29,60, R$29,66, de R$29,60, R$29,70, tem uma dificuldade de permanecer acima. Por isso que eu mencionei, um fechamento mais forte aqui para cima, seria um primeiro registro no gráfico, ou rastro no gráfico, que representa a força por parte dos compradores, que isso não está acontecendo nesse momento. Então, por enquanto, ainda apontando um pouquinho mais para baixo, essa ação. Dá para monitorar também, colocar aqui uma linha de tendência de baixo, verificar se vai ser cortada, o que vai aumentar, é mais uma sinalização de mudança de tendência, enfim, há diversas formas de a gente monitorar o registro de força por parte dos compradores, o rastro de força por parte dos compradores, para que a gente possa atuar na compra no momento em que já tiver um indício maior de poder ter a subida do preço da JBSS3. Curto prazo, viés de baixo, gráfico semanal dentro de um processo ainda de correção sem sinal de alta, mensal podendo estender um pouco mais a correção depois desses seis meses basicamente de subida. Então, tem uma chance de poder ter alguma correção um pouquinho maior e ficar de olho nesse suporte aí na faixa dos R$29. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise especial foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima análise. Tchau, 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 tchau.